Alegria desta diretoria do Conselho dos Tribunais de Justiça ao ser reencoçada para mais um mandato, como também em receber os novos presidentes de Tribunais de Justiça, desembarcadores Adalberto de Oliveira Mel, de Pernambuco, Carlos Eduardo Duro, do Rio Grande do Sul, Gesivaldo Brito, da Bahia, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, do Maranhão, desembargador Manuel de Queiroz Pereira Calças, do Tribunal de Justiça de São Paulo, representado pelo desembargador Paulo Dimas de Beres Mascarete, desembargador Rodrigo Colasso, do Estado de Santa Catarina, representado pelo terceiro vice-presidente, desembargador Altamiro de Oliveira, desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e Walter Waltenberg, presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia. Sejam muito bem-vindos à escola. Agora, com muito mais responsabilidade que da primeira vez, porque tivemos nossa atuação respaldada por vossas excelências, eleitores responsáveis e conscientes que são. Os desafios são enormes, mas haveremos de suplantá-los. Não podemos deixar de esperantar, porque, como dizia Guimarães Rosa, a vida é assim. Esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desenqueta. O que ela quer da gente é coragem. É da coragem, da determinação e firmeza de propósitos dos integrantes de nossa entidade, que afora o sentimento de quem vê como possível a superação das dificuldades que assolam o Poder Judiciário. O que queremos, todos nós, é que tenhamos um país mais justo, solidário e fraterno. Que o Brasil se torne um país, um lugar onde possamos viver em paz, desenvolver nossas aptidões livremente e em que cada um de nós consiga viver sua própria vida com liberdade e segurança. E o Poder Judiciário é protagonista disso. Por quê? Sem Judiciário forte, independente e justo, não haverá liberdade individual, justiça social e igualitárias oportunidades para todos nós brasileiros. Neste grave momento político, social e econômico em que vivemos, nossa responsabilidade como gestores e julgadores aumenta ainda mais. Devemos atuar de forma firme, pronta e transparente, mas sobretudo alterada, tendo sempre presente a gravidade do pecado e da omissão. É isso que a sociedade espera e é isso a que devemos nos comprometer, curvando-nos apenas diante da Constituição da República e das leis em vigor. Estivemos, estamos e estaremos atentos às críticas, às vezes injustas, que visam a denegrir a imagem desse poder. Mas ainda precisamos aprimorar nossa comunicação com o público externo, para que não formem opiniões baseadas em versões que induzem a conclusões do texto apresentado e não do contexto emitido. Aristóteles ensina que a justiça significa dar às pessoas o que elas merecem. E é isso que nos cabe fazer. Albergamos os hoje empossados neste Conselho e os desembargadores que tomaram posse recentemente como presidentes de seus respectivos tribunais. E renovamos o desejo de cobrar, de colaborar para a construção de um judiciário cada vez mais respeitado e reconhecido por todos os brasileiros. Legenda Adriana Zanotto